Há cerca de 3 anos, Carlos Eduardo pratica um esporte chamado rugby, com o simples objetivo, superação. Bem, o esporte da minha vida, bem antes do meu acidente, já era muito importante. Eu praticava, joguei voleibol muitos anos, lutei, fiz capoeira também muitos anos, depois sofri um acidente em águas rasas em 2001, ficando tetraplégico. Conheci o rugby depois de alguns anos depois também, eu conheci o rugby, mudou a minha vida totalmente. Eu vejo coisas boas na vida dele, porque ele praticando esse esporte agora, ele conhece muitas pessoas lá fora, ele vivia deprimido dentro de casa e se carregava tudo em cima de mim, porque eu mais que era a mãe que cuida, cuido dele, né? Então só sobrava pra mim, agora não, as coisas melhoraram. Como o material para o esporte que eu pratico, ele é meio, vamos falar, ele é caro, né? Eu jogo com essa cadeira aqui, ela é nacional, só que todo atleta que quer ser um atleta profissional, ele tem que ter o seu material de trabalho. Eu não vejo esporte, não vejo só como esporte, eu vejo como um trabalho. Então, como eu moro aqui no Barreiro, tem muitos empresários, comerciantes, que queiram me ajudar em qualquer quantia. A minha cadeira, a minha cadeira, ela custa 4 mil dólares, 4 mil dólares, no caso são 8 mil reais, né? E ela é importada, é um material caro, mas é um material que é necessário pro esporte, entende? O atleta que quer ser um atleta de ponta, assim como eu quero, como eu treino pra isso, eu preciso dessa cadeira. Então, fiz uma campanha e agora estou aqui pedindo essa ajuda também, os empresários, as pessoas que queiram me ajudar daqui do meu bairro ou outras regiões que queiram me ajudar. É só entrar em contato comigo, né? Ou pelo meu Face. É só entrar em contato comigo, né?